Então, gente, olha só, recentemente uma cena triste chamou a atenção nos noticiários de TV. Na porta do fórum de contagem, a filha do goleiro Bruno abraçou a mãe, Daiane Souza, que saía algemada de uma viatura da polícia. Essa imagem nos despertou para uma triste realidade. É o drama de filhos que perderam o direito de conviver com as mães. Mulheres que cometeram algum tipo de crime e que estão presas. A repórter Patrícia Gomes mostra o que a lei garante nesses casos e como reagem as crianças. Um carro da Subsecretaria de Administração Prisional para em frente ao fórum de Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Uma menina de 4 anos surpreende a todos, fura o bloqueio policial e corre em direção ao veículo. Ela busca a mãe. Algemada, Daiane Rodrigues veste o uniforme vermelho do sistema prisional. Chora ao receber o abraço da filha. A detenta segue em frente. No colo de uma amiga da família, a outra filha dela com o goleiro Bruno. Daiane beija a menina de um ano de idade. A mãe não para de chorar. Há quase 5 meses, Daiane está presa nesta penitenciária feminina aqui em Belo Horizonte. A rotina familiar já não é mais a mesma e não poderia ser diferente. Os encontros agora acontecem uma vez por semana. É quando mãe e filhas conversam, brincam. Uma convivência que não parece ser suficiente. Com certeza é uma grande perda, né? E aí vai do restante da família tentar suprir essa perda, fazendo o papel de cuidados, explicando para a criança, conversando sobre o que está acontecendo, tentando fazer com que os vínculos não sejam totalmente perdidos, com que as crianças continuem vendo o restante da família. Muitas coisas vêm como resultante de todo o processo, né? Quando acontece algo que vai para a mídia. Mas é importante que seja dado esse apoio à criança, né? Seja ouvida, que ela possa contar, saber que ela pode contar com o restante da família. As meninas moram com a avó materna. De acordo com amigos da família, recebem todo o carinho e cuidado de que precisam. Mas não tem o mais importante, a companhia da mãe. Estas mães têm a chance de conviver um pouco mais com os filhos. Atrás das grades estão mulheres que foram presas quando ainda estavam grávidas. E por isso, vieram para esta unidade especial. Aqui elas aguardam a hora do parto. Aqui elas criam os filhos até completarem um ano de idade. Aí chega essa hora muito difícil. A gente tem que se entregar para a família. Eles ir embora para a família. A gente ir para outro pregígio da cidade da gente. Uma preocupação constante é com o futuro das crianças. Elas guardam o peso de ter que um dia revelar aos filhos os erros que cometeram. Vou contar para ele sim, que a mamãe errou, a mamãe teve que pagar. Aí a mamãe ficou no lugar que é ruim. Tipo assim, é ruim porque não... Claro, é por ele. Porque para o mim ter errado, ele tem que pagar junto comigo, né? Todas as agentes penitenciárias que trabalham na unidade são técnicas em enfermagem. O ambiente quase não lembra uma prisão. Fora você ser técnico de enfermagem, a gente vai ser ser humano. E as crianças, elas não são presas. Crianças aqui, elas têm o direito delas de ir e vir. E elas têm espaço aqui todo para elas e a unidade é diferenciada justamente pela criança. As detentas ficam em quartos amplos. Cada uma tem uma cama e um berço para o bebê. Elas podem circular pelo pátio, cuidam das tarefas do dia a dia, vivem da forma mais próxima possível a rotina de uma mãe como outra qualquer. Uma rotina que para a Patrícia fica bem mais fácil ao lado da filha. A gente não vê o dia passando, cuidando das crianças. Para mim é muito importante estar com a minha filha. Rosane não contém a emoção ao falar da filha. Ela é linda demais, ela é calma, ela mama bem, ela dorme bem. Minha princesa, gente, essa é a razão da minha vida. A coisa mais linda que Deus pode ter me dado para mudar a minha vida. O mais difícil para quase todas elas é pensar na hora da despedida, quando os filhos são separados das mães. As crianças deixam a unidade prisional, são levadas por algum parente. As detentas continuam ali até terminarem de cumprir a pena a que foram condenadas. É isso que eu estou sofrendo, porque eu estou com ela aqui agora. Eu pegando dois anos, ela tem que ficar comigo um ano, eu tenho que entregar ela. Então, quer dizer, eu vou sofrer o dobro, porque eu já estou sofrendo com ela, estando presa. Passando o sofrimento comigo, passando todos os constrangimentos, para depois eu ter que entregar ela assim, depois de um ano. A filha de dona Irani foi presa há cerca de dois meses por tráfico de drogas. A dona de casa, que já criava quatro netos, passou a cuidar também das três crianças da filha que está na prisão. A família de oito pessoas vive com uma renda mensal de 68 reais. O que a senhora faz todo mês com 68 reais? Olha, a gente compra o gás, o gás é 43, né? Aí a gente paga sete de água e paga cinco de luz. E o resto a gente compra um pacote de arroz. Além de ter que lutar todos os dias ao lado da avó pela sobrevivência, as crianças ainda sofrem a falta da mãe. Ele fala assim, tchau mãe, eu não entendi o que você falou comigo, fica com Deus. Fala isso com quem? Ele vai para lá e vê, dizer dele que a mãe dele está conversando com ele. Mas não está. Não está, que a mãe dele está presa. Sente muita falta, quando ela escreve a carta para eles, isso foi um desespero, eles chorando. Dona Irani, a quem a vida não deu qualquer opção menos sofrida, pensa no que seria um destino mais suave para os netos. Eles precisavam de um carinho, né? É um carinho de pai e mãe. Eles não têm, né? Bom, pô, isso já fez a vontade de Deus, né? Bom, pô, isso já fez a vontade de Deus.